Esse é o daqui, ó, aí, e você defesa, ele afirma, não entra? Ovô, ovô, e cadê a rede daqui? Então, cadê a rede daqui? Ele colocou lá, ó, bem lá. Colocou em cima, ele tá até debaixo, é que ele colocou. Ele tá procurando agora a redinha. Aquilo ali, ó, ovô, ovô, é aquela que tá no chão ali? É, esse daqui é daqui, meu, tem que fazer até a coisa daqui, ó. Qual que falta? Eu não sei onde que ele enfiou. Aqui, ó, onde você colocou, ó. Você colocou ali, ó. Hã? Você colocou ali, ó, tá em cima da outra. Então? Cadê a outra? Ah, esse é daqui? É. Cadê a outra, então? E o daí? Cadê? Cadê? Aqui não tá. Não tá? Então ele foi parar, vô? Aonde foi parar? Será? Aonde foi parar isso aí? Mas ela que becheu aí. Vô, eu tô achando, ó, que ela levou. Ela foi tomar banho, ela já tá lavando lá. Quem lavando lá? Tá certo, você acha que ela vai ficar lá? Tá aqui, ó. Viu, viu, aqui, ó. Achou, né? Você viu? Você viu, né? Achou, né? Essa daqui, ó. Essa daqui é daqui, ó. Olha lá. Peraí, peraí. Tem um lugar certo aqui. Vocês viram? Tava grudado ali embaixo? Não, que ele tirou. Tem um furinho aí. Mas esse daí é só em cima, só. Isso, esse daí é aí. Muito bem, agora sim. Não, 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 não. Não, 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 não. Pode fechar. Pode fechar. Pode fechar. Tem que arrumar ele. Tá assim, né? Ó, tem que arrumar ele. Coloca ele mais pra lá. Deixa eu ajudar ele. Peraí. Ó, vou mostrar pro Vô. Peraí, ó. Ó, coloca mais pra cá. Ó. Entendeu? E esse, ó. Coloca mais pra lá, ó. Tá vendo? Não pode ficar encostado. Tem lugar aqui de... De colocar. Não, não tem. Esse daí não tem. Esse é só por aqui, ó. Pronto. Pega lá agora, lá, ó. Terminar. Aí, ó. Cadê o... O coisinho do bico do bulho aí, avô? Será que a avó não lavou ele? Será que a avó não lavou ele, não? Será que a avó não lavou ele? Ah, não sei. Às vezes tá lá no varal. Ó no varal. Ó. Nada? Ah, tá aqui. Tá ali? Está entendendo. Ah, entendi. Bom. A dinâmica, entende? Ó. Ó. Agora ela captou a avó e, por favor, ela recebeu o dinheiro dela, rapaz. Ela falou que não quer mais. Ela falou que não quer mais. Não quer mais o quê? Receber dinheiro. Escuta, você comprou azeitona, né? Eu comprei. Um vidro, você comprou? Um vidro. Ah, tá bom. Tá bom? Aí, ó. Tudo bem, seu Varazio. Como é que foi o seu dia? Foi bom. O que que você fez de bom? Nada. Ah, então não foi bom. Não, é. Ah. Não aconteceu nada de ruim. Ah, então foi bom. Ó. Eu vou falar um negócio pra você. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Pode falar. Mas eu não queria que você ficasse bravo comigo. Eu não queria. Se for pra ficar bravo comigo, eu não vou falar, não. Não, não, não. A gente vai falar as coisas e você ficar bravo com a gente, pô. Assim não dá, não. Aí eu não falo. Ah, eu vou falar. Você fica bravo, hein? Ih, mas que palhaçada, rapaz. Então tá. Tomei coragem. Tomei coragem e vou falar. Fala, meu Deus do céu. Eu te amo. Tomei coragem e vou falar. Que cara que... O que você tem pra falar? Fala o que tem. Eu te amo. É, vai tomar banho, senão. O que você? Olha aqui. Você já ouviu palavras mais bonitas do que essas? Eu te amo. O que é? Você já ouviu palavras mais bonitas do que essa? e não é motivo pra você é olha eu acho que você precisa é isso aí mesmo, é o que você tá falando é? é isso aí precisa de um beijinho sai daqui não tô falando, tá precisando de um beijinho rapaz turminha, vocês gostam vocês ficam de olho o vô, ó, vou falar um negócio pra você o pessoal tá perguntando que hora que o vô Anésio vai surfejar porque fala, fala, fala e não aparece mais eu falei, ah, o vô tá de férias eu não vou tomar banho, vamos surfejar? não, mas não é pra mim buscar o dinheiro você tá perguntando mas então você vai lá buscar o dinheiro com ela ou vamos surfejar, surfejar é melhor vamos surfejar é melhor não, depois ela não rentra ah, é? é, não você não põe, ela vai você quer o bufunfo, né você quer o dólar você quer o cacau ô, Vô Nésio Vô Nésio é uma figura simples aqui do interior do estado de São Paulo vem conquistando o Brasil e o mundo através da sua simplicidade e muitas vezes ele traz momentos inusitados aqui dentro do nosso contexto trabalho de registros, né de momentos eu sou o neto do Vô Nésio pra quem não me conhece eu sou o Caio e tô aqui há dois anos atuando junto com o Vô Nésio e nesse vídeo, cara vocês podem notar os diversos momentos de interação sabe, de você participar da vida do seu avô sabe, você estar presente na vida do seu avô você se comunicar com o teu avô enquanto vocês vêm buscar o dinheiro eu vou tomar banho é mesmo? quando a gente já sai do banho nós vamos surfejar ah é? ó, é 5 e 15 tá bom agora então nós surfejamos surfejamos 40 minutos tá bom beleza beleza eu vou te contar um negócio eu vou te contar um negócio conta eu tô achando tão falando aí que vai vir uma TV uma TV internacional aqui conversar com você vai o que? vai vir uma televisão internacional é uma TV do mundo é a CNN já ouviu falar? é o que? tem uma televisão que ela passa no mundo todo chama CNN CNN é uma televisão mundial mundial e onde que vai ter isso aqui que você tá falando pra sua avó aí? vai ter uma reunião aqui? não vai ter um churrasquinho pra acabar com a linguiça mas esse churrasco é pra nós aqui? é pra acabar com a linguiça tá bom tá bom? já falou ó se você quiser tomar banho pode ir ah lá vai tomar banho exato vai tomar banho por favor ele vai te levar lá pra você ter o pagamento se eu pegar hoje? não não vai hoje vai hoje se eu pegar hoje? pelo amor de Deus que amanhã nós vamos amanhã nós vamos sair vai ter a moça que vem aqui da fisioterapia e depois da fisioterapia nós vamos comprar uns negócios lá no armazém que negócio que negócio que negócio não tem nada depois cerveja não tem nada pra comprar? tem tem coisa pra comprar cerveja como é que é? o que tem pra comprar? vai lá que eu vou tomar banho então vai tomar banho calma deixa me reconforto me arrumar agora não quer então eu não vou tomar banho não então eu vou esperar a gente só vai depois que você tomar banho não senhor então você espera a gente voltar então então espero que vocês voltarem pra mim então tá bom eu vou sentar até lá na frente viu? ó lá viu vou até lá na frente vamos de a pé a outra assim que eu vou de a pé assim gente que Deus abençoe o dia de vocês espero que vocês tenham gostado desse vídeo obrigado por participar do nosso canal se inscreva no nosso canal curta, compartilha deixa seu comentário deixa seu like a gente agradece demais a interação de todos vocês e principalmente essas pessoas que levam o nosso canal pra mais lugares mais longe um beijo no coração que Deus abençoe viu? fiquem com Deus Deus abençoe Deus abençoe vão e apertura thought